E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer o guia completo desse equipamento, o Shell Bell, trazido aqui para o português o Sino de Concha. De início eu vou falar sobre os status base dele, depois eu vou falar sobre as habilidades passivas desse equipamento. O foco dele é SP Attack, então você deve adicionar em pokémons que possuem ataques especiais. Por exemplo, o Pikachu ou então o Venossauro, esses são pokémons do tipo ataque especial. E nesse equipamento também tem status base que ajuda no cooldown das suas skills, fazendo com que os seus ataques ficam ativos mais rápidos para serem usados novamente. Os status base desse equipamento no nível 20, que é o nível mais fácil para a gente estar uprando ele, ele tem 16 de SP Attack. E o status base referente ao cooldown, ele tem 3% na velocidade de você estar usando novamente um ataque que você acabou de utilizar. No nível 30 desse equipamento ele vem com 24 de SP Attack, que é um número bem legal. E o seu segundo status base, que ajuda no cooldown, ele vai vir com 4.5%, então vai aumentar mais ainda a velocidade de você estar usando ataques na batalha. Agora vamos falar sobre a habilidade passiva desse equipamento. Quando o pokémon acerta um ataque, ele acaba recuperando HP, no mínimo de 45. E galera, preste bastante atenção na continuidade dessa passiva aqui, que eu vou explicar para vocês, para não ter nenhum tipo de confusão aí no jogo, tá bom? A habilidade de cura desse equipamento é aumentada, quanto maior os status de SP Attack que o seu pokémon tiver. E essa habilidade passiva não está relacionada à quantidade de dano que você causa no pokémon adversário. Ou seja, se você utiliza outros equipamentos que aumentam mais ainda o SP Attack do seu pokémon, E logo após você adiciona também na build esse Shell Bell, você vai estar recuperando muito mais HP, por causa do outro equipamento que está aumentando mais ainda o SP Attack do seu pokémon. Um ótimo equipamento que aumenta o SP Attack é esse óculos aqui, o Wheezy Glass. Ele é muito bom para aumentar o SP Attack do pokémon, e vai funcionar muito bem se você adicionar juntamente com o Shell Bell. Um outro item que você pode estar usando para aumentar mais ainda a cura do pokémon é o X-Atack. Esse item aumenta o dano do ataque que você causa nos pokémons adversários. Serve tanto para pokémons do tipo físico, como também para pokémons do tipo especial. Não se esqueça que esse é um item que tem um tempo de cooldown. Mas quando você ativa esse item, você causa um dano ao seu oponente, a sua HP vai recuperar muito mais se você estiver usando o Shell Bell e estiver usando esse item aqui. Lógico que usar ou não esse item no seu pokémon vai depender muito da sua build, mas sim, é um ótimo item para você estar aumentando mais ainda a recuperação de HP. E sem falar que ele aumenta também o dano que você causa por 8 segundos ali na batalha. Lembrando que esse equipamento, ele tem 8 segundos de cooldown para poder ativar de novo essa habilidade passiva. E só posteriormente você vai estar recuperando HP. Agora eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre esse equipamento. E a primeira delas é a seguinte. Você também consegue ativar essa habilidade passiva enfrentando os pokémons da selva. Então quando você bate ali nos pokémons da selva, você acaba recuperando HP. E depois que passa 8 segundos, você vai estar recuperando HP novamente, só batendo nos pokémons adversários. Outra coisa é o seguinte, só os ataques que vão causar dano no pokémon adversário vão estar ativando essa habilidade passiva. Se você usar algum pokémon que cria barreiras no campo ali, um exemplo, o Mr. Mine ou então o Snorlax, que são pokémons que tem habilidades que cria barreira. Essas barreiras não ativam a habilidade passiva desse equipamento para estar recuperando HP. Somente ataques que causam dano podem fazer isso. Até mesmo a Ultimate ativa essa habilidade passiva desse equipamento, que é ótimo. Fazendo com que em algumas teamfights, você acaba saindo vivo logo após usar a Ultimate ali nos pokémons adversários. Outro ponto bem interessante é que se o pokémon adversário estiver com algum escudo, e se você usar algum ataque nele, você também acaba recuperando HP. Você acaba ativando essa passiva desse equipamento. Outra curiosidade é o seguinte, se o seu pokémon estiver com HP totalmente cheia, e você usa qualquer ataque para acertar o adversário, você não vai ganhar HP, mas a habilidade passiva vai ser ativada, fazendo com que conte um cooldown para ela poder ser ativada novamente. E como eu falei, são 8 segundos de cooldown. Esse equipamento pode ser usado por vários tipos de pokémons, mas eu vou estar falando sobre alguns aqui, porque comba diretamente com algumas habilidades que esses pokémons possuem. O primeiro deles é o Mr. Mine, que vai ajudar a estar utilizando cada vez mais os seus ataques, e também está ajudando a recuperar HP. O outro pokémon que eu indico que vocês adicionem é no Pikachu, você pode adicionar também no Venossauro, no Slowbro, no Gengar, no Cramorante, no Elder Goyce, ou no Gader Voar. Mas lógico, você pode estar adicionando em qualquer pokémon que você quiser, porque esse equipamento é muito útil, e na minha opinião, vale a pena demais você upar ele. Além dele dar ataque especial para o seu pokémon, ele vai recuperar HP. É muito útil também para você estar adicionando em pokémons defensivos, que tem ataque bom, e que tem uma defesa alta, porque assim você vai ficar aumentando mais o ataque desse pokémon defensivo, e também vai ajudar na recuperação de HP. Lógico que ele não é tão eficaz assim em um pokémon defensivo, mas você pode estar colocando nesse pokémon, porque você vai estar aumentando a velocidade de você usar seu ataque, você vai recuperar HP, que vai combar diretamente com alguma habilidade daquele pokémon que recupera HP, e também você vai estar aumentando o seu ataque especial, que é um número bem legal. E sem falar que 8 segundos de cooldown não é um tempo muito ruim, e geralmente dá tempo de você recuperar a habilidade passiva, e você parte para cima do cara de novo, e aí ele recupera HP, e os seus ataques vão estar funcionando novamente, para você bater de novo no pokémon adversário. E esse equipamento também você pode estar combando com outros equipamentos, que aumenta a velocidade de você usar a skills cada vez mais. Um exemplo de equipamento que você pode estar usando juntamente com esse daqui, é o Energy Amplique Fire. E esse equipamento vem com status base, que ajuda diretamente no cooldown dos seus ataques, e é muito útil essa combinação. Sendo que os dois equipamentos vão estar aumentando a velocidade de você usar ataques cada vez mais. Então é bem legal você usar esses dois equipamentos no mesmo pokémon. Mas você precisa olhar direitinho o pokémon que você está usando, para ver se vale a pena usar esses dois equipamentos, para ver se você não vai perder algum status importante, se você estiver usando esses dois equipamentos no mesmo pokémon. Então é muito citacional isso daí, você tem que observar bem se realmente vale ou não a pena, estar usando esses dois equipamentos no mesmo pokémon. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse equipamento vale muito a pena você estar upando, eu uso bastante ele no meu pokémon, no Mr. Mine, mas é um equipamento que particularmente eu gostei demais. Tem gente que não gostou dele, mas eu gostei, é uma opinião minha, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, um forte abraço, falou e fui! Tchau, 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 tchau!